Os trabalhos aqui exigem muito de nós, Luiz. Eu preciso de equilíbrio. Ainda seremos uma grande família. Os espíritos evoluídos são aqueles que possuem grande capacidade de amar, sobretudo o amor incondicional. O freio, Senhor, é uma luz na escuridão. Jesus é a luz. Se estamos aqui é por causa dEle. Foi o rapaz que me salvou. Somos apenas instrumentos de Deus. Ajudai, Senhor, a todos nós, principalmente as mães que sozinhas precisam cuidar de seus filhos. Ouça o lamento de um espírito lhe implorando. Mãe, deixe-me viver. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Ali é uma legião de sofredores. Espíritos que ela impediu de vir a carne. O que é que se faz com o Senhor? Ajuda, Jesus, é uma legião de sofredores. O que é que se faz com o Senhor? O que é que se faz com o Senhor? Ajuda, Jesus, é uma legião de sofredores. Filhos de Deus, me ajudem. Eu não suporto mais. Eu prometo nunca mais te dar na vida de alguém.